Bom dia! Eita delícia, gente! Eu amo todos os dias da semana, mas sexta-feira, né? Eita, sexta-feira, tá todo mundo em clima de descontração! Uhul! Tá bom? Pode ficar melhor ainda, gente! Certeza que pode! Se você continuar aqui no Te Peguei Comigo, Iris Stefanelli, porque eu vou te falar uma coisa, o programa promete! Cada pegadinha, olha, não é brincadeira não, tá muito bom! Fica aí que eu já volto! Até não te peguei sem falar de economia de crise! Não, não, não acredito, produção! Eu vou ler o texto, tá? Em tempo de vaca magra, cuidar do dinheirinho é um baita negócio, é! Mas os nossos atores, Rogerinho e Toninho Tornado, estão ensinando o povo como fazer isso! Sim! Eles não são economistas! Tá me cheirando pilantragem! Então, vamos ligar o povo na rua! Ó, deixa eu ver, deixa eu ver! Ai, olha só isso, meu Deus do céu! Eles não são lutadores de MMA, mas vivem aí, ó, dando golpe! Ah, mas de uma hora, eles encontram um camarada, assim, bem da paz virada! Ai, ai, eu quero ver, hein! Ai, eu quero ver! Ai, gente, será que hoje eles vão encontrar alguém assim? Ih, tô sentindo cheiro de bagunça no ar! Roda, roda a sequência! As pegadinhas estão bombando e olha, da hora que eu tô em pé aqui, hein! Pois é, só alegrando vocês! Mas por que eu aguento ficar em pé e saudável? Vou te dar o recado agora! Você aí de casa, sente suas pernas cansadas? Ih, olha, pernas cansadas causam dores de desconforto, além de problemas estéticos, gente! Como os vasos dilatados e as varizes! Então, fique atenta ou atento a esses sinais e cuide das suas pernas com o creme Vásser! O creme Vásser, ele auxilia no relaxamento de pernas cansadas e inchadas e tira aquela sensação de incômodo! Por quê? Porque ajuda a prevenir as varizes! Dá uma olhada no vídeo! Por que usar o Vásser Creme? Para deixar minhas pernas bonitas! Para varizes! Para relaxar! Para tudo isso e muito mais! Vásser Creme ajuda na prevenção de varizes, dores, cansaço e deixa suas pernas sempre lindas! Vásser combina em um único produto os principais extratos naturais que ajudam na circulação de dores nas pernas! Chega de sofrer! Use Vásser Creme! Você vai sentir a diferença! É só acessar o site www.ultrafarma.com.br ou pode ligar 011-5591-1466 para adquirir o seu! Gente, a Ultra Farm entregue em todo o Brasil! Vásser, pernas saudáveis, bonitas e sem dor! E a turma do Face chegou a hora mais feliz! A turma do Face, um grande beijo! Uhul! Estão soltando o maior berreiro, né? É o seguinte, a gente adora! Vou mandar o endereço aqui, pode mandar essa pegadinha aí, eu sempre venho ao contrário! Ai, atrapalhada! Facebook.com.br, te peguei rede TV! Deixa eu ver o que mandaram hoje! Ah, hoje não tem charada, nem piada! Mas muitos beijos e abraços para a turma que nos curte de montão! Para o Eric, para o Henrique de Capão Bonito, para o Giovanni Novaes... Ai, chique, Giovanni! Que me pediu em casamento! Oi! Como o Giovanni me pediu em casamento? Vai lá no Facebook e manda RGCPF, a cor do cabelo! Manda a idade, porque se for muito novo também eu não quero! Porque não quero... Ah, como é, diretor? Diretor, me respeita! Eu quero mandar um beijo para vocês, que sempre nos vê! Ó, um beijo para o Delicião! Delicião do antenor Silvio Menezes! Como assim ele é Delicião mesmo? Manda a foto que eu também estou selecionando lá! Que é atendendo aos pedidos do... De quem? Do Vênis do Nascimento! Vênis com um W! Nossa Senhora! Olha, Vênis, um beijo para você, tá? A gente vai passar a pegadinha do palhaço sim! Pode rodar a pegadinha do palhaço! Agora um recado! Você sabe, né? Que para ter cabelos bonitos, fortes e saudáveis... É preciso alimentar-se bem, com a quantidade ideal de proteínas! Ah, mas nem sempre isso é possível, não é mesmo? Então é o seguinte, eu quero te apresentar o novo Grow Hair Ultra Woman! Ele auxilia nos casos de carência das vitaminas, que são responsáveis pela saúde dos cabelos das mulheres! É fabricado por um dos maiores e mais conceituados laboratórios lá dos Estados Unidos! E sua nova fórmula ajuda a fortificar os fios e auxilia na devolução da nutrição e no brilho dos cabelos! Dá uma olhada no vídeo! Chegou o novo Grow Hair Ultra Woman! Um eficaz multivitamínico desenvolvido para dar vida aos seus cabelos! A força da biotina potencializada com mais 12 vitaminas e 5 minerais agem diretamente na raiz de seus cabelos! Fórmula ultra eficaz com tecnologia americana fabricada nos Estados Unidos! Por isso eu recomendo o Grow Hair Ultra Woman, que contém todas as vitaminas e minerais que os seus cabelos precisam! Novo Grow Hair Ultra Woman! Mais que tratamento, saúde para seus cabelos! E o novo Grow Hair Ultra Woman contém 12 vitaminas, 5 minerais, além da biotina e do óleo de semente de uva! Para pedir o seu é só acessar www.ultrafarma.com.br ou então pode ligar 011-559-1466 A Ultra Farma, ela entrega em todo o Brasil! Grow Hair Ultra Woman! Mais saúde e mais beleza para os nossos cabelos! Ah, por quê? Por quê? Ei, gente! Fica aí, ó! Já vem o trio Zen, o melhor para você! Zucca, Edu e Mari! Não precisa me apagar, quebra tudo! Quebra tudo! Tchau!